Último episódio, o Perebinha Júnior encantou o mundo e surpreendeu todos os telespectadores. O melhor jogador do mundo agora é brasileiro novamente e ele se chama Pericles Júnior, o nosso querido Perebinha. E é nessa conquista de título de bola de ouro que a gente vem empolgado para tentar voltar a assumir a liderança da La Liga. Está tudo embolado e o Real Madrid lá em sexto, está um pontinho do Barça em terceiro. O calendário é o seguinte, Atlético Bilbao agora que é um dos grandes times da temporada, assim como a Real Sociedad. E a última rodada aí da fase de grupos da Champions, a gente vai simular, o Barça já está classificado e o Perebinha joga na simulação. Teremos o Cádiz também e ainda o Mallorca na 17ª rodada. E é isso aí, nessa fumaçada da torcida do Atlético Clube Bilbao, que a gente vai meter o cacete neles. Vamos jogar para golear... não, estou zoando. Nem que seja um a zero, mas uma vitória é o que interessa. E se você está curtindo a sério o esquema de sempre, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos episódios. É no link aqui abaixo, no botão de seja membro. E você ainda também pode, num único link, o principal aí da descrição, adquirir os melhores patches e option files do mercado. Todos os jogos e também os patches atualizadíssimos. O que a gente joga aqui é o Super Patch para PES 2021. Já tem a opção que vai com o jogo junto e caso você não tenha um jogo original. E para a galera aí do PS4 e PS5, você pode adquirir os option files, que são os arquivos que atualizam e transformam o seu PES 2020 ou PES 2021 em PES 2025. E se você também não tiver o jogo, tem ele aqui na descrição. Aconselho a quem não tem o game, comprar a versão do PES 2020. Sai muito mais barato para os consoles e, cara, é o mesmo gráfico do 2021. Quem entende aí de PES, tá ligado no que eu tô falando. Também tem o patch para PES 2013, 2017 e muito mais. Confira esse link e me chame lá no Instagram se você tiver alguma dúvida. Vai ter baguncinha na grande área. Pere Cleiton só no movimento, tentando escapar. Vem fechadinha! Minha zagueirão, se tu falha, o Perebinha empurrava essa parrede, irmão. Bora ver que vai ser cobrança curtinha, ó. E o Perebinha tá aqui no embalo. Isso, garoto! Isso, garoto! Bati! Nossa! Eu nem cruzei, nem chutei. E quem vai para a batida é o Iamal. Vai bater de perna esquerda! Explodiu na barreira. Vamos que é nossa. Nico Williams tava ali, já chegou atrasado. Bora no Perebinha. Gira, garoto! Já ia mandar pro gol. Melhor jogador do planeta, o Cracassu Perebinha. Vem recebendo essa, ganhou no físico e bateu. Tá complicado, mano. A gente tá lutando ali pra receber, mas tá muito difícil de ganhar uma posse de bola aí. Vamos ver nesse lance. Iamal, cruzamento. Ferran Torres! No travessão, malandro! No travessão! Só caprichar nessa, hein, mano? Só caprichar. Perebinha escorou. O passe ali é bom. Vem batida na defesa do Atlético Bilbao. Vai acabando o jogo e a gente não consegue fazer o gol. Agora. Agora dá. Agora dá. Já manda. Mandou. Perebinha. Ajeita. Vai, garoto! Pênalti! Juiz deu vantagem. Foi falta, né, cara? Só que não teve vantagem no lance. E vai chegando. Rolou. João Félix. Manda, manda. Perebinha na trave. João Félix no rebote. Tá dentro. É gol do Barcelona. No último lance do jogo. Perebinha recebeu. Bateu colocado. Ela beijou a trave. Mas sobrou para o português. Mano do céu. Que gol importante. Eu sou arriscado a dizer que esse é o gol mais importante da temporada até aqui. É o gol para vencer o Atlético Bilbao que está lá em cima. E não deixar o Real Madrid nos passar. E é isso. O Real meteu 4x1 no Granada. A nossa vitória nos coloca na liderança. Passamos aí o Atlético Bilbao e também o Castelhon. O Real Sociedad, aliás, né? Que estava em segundo. E vamos lá para mais uma decisão, né? Agora encarando a Real Sociedad que também está lá na parte de cima da tabela. Pere Cleiton. Já limpa o primeiro. Que isso? Limpa o segundo também. E ele é caçado em campo, mano. É absurdo o que os caras fazem com o Perebinha Júnior. Limpamos dois na jogada. Juizão já chamou ali. Olha só o recurso. Tiramos de um, tiramos de dois. Se os caras não apelam, mano. O Perebinha vai lá na frente. E aqui vem o Real Madrid. Aliás, o Barcelona. Bola para o Perebinha Júnior. Vai lá, meu garoto. Bota a bola na rede. É gol do Barcelona. Um primeiro tempo que não teve nada. Mas aí no segundo a gente antecipa o zagueirão. Na saída de bola, a Real Sociedad surpreende e mostra porque está na frente lá na tabela entre os melhores. Só que o atacante não, né? O atacante errou esse gol. Vai disparando o Perebinha. Estou impedido. Sai do impedimento, Pereba. Sai do impedimento. Estava no limite. Lançamento ali é maneiro. Iamal. No biquinho da chuteira mandouar. Vai dormir, Iamal. Vem o Barça. Vamos chegando aqui um pouco mais atrás na jogada. Lançamento para o Iamal. O Perebinha fechou. E guardou. Está dentro. É gol do Barcelona dele. Perebinha Júnior. Ele o Iamal, cara. É um enxergando o outro dentro de campo. Nos posicionamos como um verdadeiro camisa 9. Assim como foi no primeiro gol. Vai acabando o jogo. A Real Sociedad vai sentindo na pele o veneno de Perebinha Júnior. E é isso. Fim de jogo. Nosso camisa 9 mete o 2. E vamos seguindo na liderança. Isso aí, Perebinha. Melhor em campo. E agora está lá, né, cara? É o que eu falei. Vai chegar uma hora que vão ficar os dois. E já estão os dois. Barça em primeiro a um pontinho do Real e do Atlético Bilbao. Jogo contra o Milan. Como eu disse, a gente simulou. Perebinha foi para o jogo e vencemos por 1x0. Ficamos com a liderança. Ao lado do Milan, vamos para a Champions. O Olympiakos vai para a Europa League. No grupo G, o Real também ficou em primeiro, hein? Mônaco em segundo. United, aliás, vai para a Europa League. Na Polidínamo de Kiev avançam no H. No A, Bayer Leverkusen e Hertha Berlin. No grupo B, Besiktas e a Juve. No grupo C, Real Sociedad. Cara, que campanha, né? Os caras é na La Liga, é na Champions. O Olympique de Marseille em segundo. O Liverpool, Zebrassen, vai para a Europa. Aí o PSG e o City na liderança e vice do grupo D. E no E, para fechar, Bayern de Munique e Galatasaray. Vamos embora então, hein? Está rolando aí o jogo contra o Cádiz. Tem uma falta feia ali. A travinha na perna do jogador do Cádiz. Cobrança perigosíssima, hein? Vou secar. Vai, 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 vai. E volta. Caramba. E pegaram ali, já mandaram para o Perry Clayton. Vem contra-ataque do nosso artilheiraço. Meteu um bolão só na visão de jogo. Recebeu. Ai, não deu. Não deu. Foi no limite ali para passar desse maluco. Vamos pressionar. E chegada do Barça. Perebinha encostou, ajeitou, segurou, protegeu, caiu. Dá um pênalti, juiz. Vai o lance na sequência. Perebinha toma a frente só na bola, garoto. É isso. Com o Yamal. O time trabalha mal. Voltou. Vai. Isso. E a mal. Devolve o Perebinha. Perebinha e a mal. E a mal. Para o gol. E a mal. Para o gol. E a mal. Para o gol. E a mal. É isso aí. Vamos lá. Barcelona. 1 a 0. Vem Barça. Vão, moleque. Perry Clayton. Já domina a toca. E a mal. Pode devolver. Devolveu. E o Perebinha tentou passar com dois. Seguiu para o Barça. É vantagem. Vai time. Volta a jogada. Aí tem o Yamal passando. Tem o Perebinha centralizado. E tem esse idiota que não fez nada. Não tocou. E a mal de novo. Voltou a jogada. Pedri para o Yamal. Para fazer. Perebinha. Encostou. Agora, agora, agora. Agora, Perebinha. Sangue gelado. É gol do Barcelona. Dele. Perebinha júnior. Faz o segundo do Barça. O primeiro dele. Naquele esqueminha. Mais uma assistência do Yamal. Aí vem bola na baguncinha. Perebinha subiu. Testou. Salvou. O goleirão do Cádiz. E acaba o jogo. Mais uma vez deixando a marca. E o Yamal também jogando muita bola. A gente bate o Cádiz fora de casa. Dessa vez o adversário é o Real Maiorca. E seguimos um ponto do Real Madrid. E eu só digo uma parada. Se a gente continuar nesse embalo, o time está muito consistente. A gente está jogando bem lá no ataque. Está intrusando cada dia mais. E a mal de Perebinha vai dar samba. E aqui o moleque. Nossa, tentei meter uma caneta no maluco ali. Peraí, Cleiton. Já abre esse jogo para o Vitor Roque não. Camisa 11 é o Rafinha, cara. Recebeu o Perebinha. Ajeitou. Tentou puxar para o chute. Marcação. Marca. Marca mal demais. Perebinha. Rolou. E dali. Nada, nada. Fominha nesse lance. Perebinha Júnior, moleque. Sangue frio? Não. Poderia bater para o gol? Poderia. Poderia fazer o gol? Poderia. Mas aí é melhor dar o passe. Vem, Perecleyton. Já pede garoto. E é o Rafinha mesmo lá na esquerda. Na direita, aliás. E aqui vem o chute do Perecão. Bola explode na trave e segue pressionando. Pedri. Perecão. Perecão para o Rafinha. Aí tem jogo. De Brazuca para Brazuca. Recebeu o Perebinha. Vamos ajeitar para o chute. Limpou. Bateu. Salvou o goleiro do Mallorca. E essa bola? Essa bola sobra com eles. Mas Perebinha está ali na luta. E quase, quase tomou. Responde aí o Muriqui para o time do Mallorca. A bola explode na barreira. E um jogo que a gente está martelando. Está começando a ficar perigoso. Reta final do jogo. Só está 1 a 0. Tem escanteio ali para os caras. Vai ter bola do Darder na área. E é isso mesmo. Mandou fechadinho. Defesa do Barça pega. Agora pode ter um contra-ataque. Recebe o Perebinha. Vamos para cima deles, Perebinha. Quem é que vem? Tem que esperar a rapaziada toda. O Perebinha corta limpo. Que isso? De novo. Tem que apelar e fazer falta no moleque. O que o Perebinha está jogando é justificável para dar essa bola de ouro para ele. O cara chama na resposta e vai para o combate. Se não for na falta, não para. E aqui vem o Mallorca. A gente já dá uma voltada. Vamos lá, pericão. Para ajudar o time na bola. Ah, juiz. Tem o levantamento. Sobrou. Perebinha tranquilamente. Será que dá mais um ataque? Será que dá mais um ataque? Vai dar mais um ataque. Perebinha em velocidade. Acelera, pericão. Vamos para cima. Vai, garoto. Limpou. Deixou na saudade. Vamos, Perebinha. Nossa. Aí eu fui fominha. Aí era para ter tocado para o Vitor Roque. Mas, enfim, no final de tudo, deu bom demais e secando o Real, o Real bateu Valencia 4x2. Mas eles tropeçaram no último jogo. A gente abriu 4. Estamos na liderança isolada. A gente não vai deixar escapar dessa vez esse título, irmão. Dessa vez a gente vai buscar. Perebinha 17 gols em 22 jogos com 4 assistências. E a notícia da boa é que a liderança está garantida, hein? É uma habilidade especial para ele ser líder. E super espírito de equipe é uma boa, hein, cara? Acho que é uma boa para o Perebinha ali ser mais aguerrido. Mas tem outras coisas que a gente pode treinar aqui, ó. De letra. Permite que os jogadores executem toques de letra. E significa que eles podem passar ou chutar quando os adversários menos esperar. Eu vou fazer isso, mano. Só que não agora, ó. Porque a gente vai tentar chute de primeira. Já temos finalização acrobática, mas a gente sempre está errando. Aí quando você tem o chute de primeira misturado com a finalização acrobática, ele não vai errar tão fácil. Vai dar mais chance de acertar. E são 100 dias para a gente conseguir essa bagaça. Mas enfim, rapaziada. Bora ficar por aqui. Primeiro link na descrição para você adquirir os melhores patches e option files do mercado. Todos 100% atualizados. E obviamente tem esse aqui, que é o Super Pet para PES 2021. Tem a opção que vai com o jogo junto, caso você não tenha o jogo original. E tem muito mais coisa aí. Confira nesse link. E qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Mais de 20 narrações. Mais de mil estádios. Mais de 16 mil faces. Mais de, cara, 100 chuteiras. 166 treinadores. Ah, uma infinidade de coisas. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. Vire membro agora e tenha acesso antecipado ao próximo episódio. Valeu, rapaziada. E até a próxima. E... Ah!